Por que tu não faz um milhão, Vitux? Como assim, Yacht? Eu não sei. Alemão, Lúcio. Quero quebrar alemão. Tô no mundo contra a D10 e o Yacht, mano. Só tem esporte aqui, zé? Como é, amigo? Vai ter um milhão pro primeiro. Vai ter vento aí de quê? Bate, chora aí, pô. Aí fica fácil, né? Fica não. Vai sair do cara de César, vai. Rapaziada, alguém pode me informar quem recebeu o prêmio? Não, não, não. A gente tá ali. Alguém, quem que ganhou a última não, Vitux? Pode falar aí, por favor? Foi eu. Um safado que ficarem tocado, um safado tocado. Irmão Badá, né? Tá, vai ter vento aí agora de quê? Quem é Badá, moço? Beleza. Badá dá muito ao redor. A pica chama Badá. Meu pique está aqui, fi. Vai ter vento agora de quê, rapaz? Minha bola esquerda chama Badá e a outra dá. Tá bora. Fica quieto aí, ô. A gente vai pagar um milhão pro primeiro lugar. Um milhão pro primeiro lugar. Vem pra praça, bárbara. Vem pra praça, bárbara. Vem pra praça, bárbara. Que salheira? Um milhão primeiro, segundo quinhentos. Eu sou alemão aqui, véi. Se eu peguei esse cara, tudo na rola. Aí, rapaziada. Seja bem-vinda a mais um vídeo aqui no meu canal. Estamos aqui na cidade. RP de torcida. Caralho. Que isso? Passa por cê. Tá rio. Estamos começando aqui na cidade. Mais um videozinho. E pelo jeito vai ter um evento aqui, rapaziada. Valeu o dinheiro. E como a gente é novo na cidade, é bom a gente participar pra ver se ganha uma grana, né, cara? Eu, por enquanto, sou Brasil. Foi envolvendo nenhuma treta, não. Ô, só tem TJ aqui nessa desgraça, véi. Prima é teu, pinhai. Fila da puta. Ô, louco, olha os caras, mano. Tenha atenção em casa. Só tem fila da puta aqui. Rapaziada, os caras aqui xingam, tá? Chega aí pra casa. A gente tem que bater palma. A gente tem que bater palma. A gente tem que bater palma. Os cara é treta. Os cara é torcida é assim, rapaz. Dá três treta também. Eu tô entendendo nada. Eu tô entendendo é nada, rapaz. Pega os alemão. Olha os cara tretando aqui, rapaziada. São maluquíssimos, são maluquíssimos. Olha os cara tretando aqui, irmão. Se liga, é treta Grava, grava, grava pra mochar da Globo Grava pra mandar pra Globo Esses caras aqui é tudo louco Isso eu tô ligado Esses guris é tudo louco da cabeça Irmão Olha, olha Que isso, cara Esses caras é tudo maluco Esses caras é tudo maluco, irmão Que isso Rapaziada, vocês não tá ligado Quanto louco esses doidos é, irmão Eita vozada aí, legal Senão não vai botar nada pra gente É foda, mano Rapaz, eu tô querendo é saber do evento Que vai ter só isso Olha, olha Os vândalos, rapaz Tudo maluco Que isso, irmão Tô entendendo é nada, irmão Que isso, fi Também acaba ela, bonde do bravo Eu, hein Eu, hein Entra, anda, moçã Entra, anda, moçã Bora, Angelo A jovem foi desse Eu vou matar todo o último zão É a jovem, pô É a jovem É a jovem, é a jovem É a jovem, com a modigomédia Oxê Oxê Desce caras, Oxê Tem vaga, tem vaga lá pra isso ainda Vai na porta do fundo Viva, viva, viva Não, não Que isso, irmão A jovem A jovem A jovem Só vai querer da jovem aliado Mão, esses caras é muito retardado, véi Que isso, muito louco Sobe, jovem Sobe, jovem Boa Aqui é só o re da jovem Oje, tá vazio aí, é Tá vazio pro que eu Que isso, cara Tô entendendo é nada Os caras trouxeram pra uma favela aqui, rapaziada Olha só Sabe onde é aqui Ai, meu Deus Tem uma favela aqui, tem um campo Caraca, irmão, isso aqui vai ficar lotado, hein Os caras vai arrumar briga aqui, isso aí Vai crachar todo mundo, pô Olha isso aqui, rapaziada Bora, bora, bora Pega jovem, pega jovem Olha essa loucura aqui, irmão Que isso, cara Ó, briga Vamos, João, vamos Pega o seu varelinho Micael Eu já tomei umas pauladas aqui com os caras me der, irmão Olha a treta, cara Ó a treta Você não vai bater na Bamur, não, sou Porque a Bamur é a porra Vixi Pega, Bamur, desgrava Para, para, para Para de bater Nem vou entrar no meio dessa treta aí Puta A força, rapaz Nem vou entrar no meio dessa treta aí, irmão Caralho Parei de bater E os ADM só olhando Que isso, irmão É o C, desgraça É o Tremala Que isso, irmão Eu, hein É o DPA, DPA, DPA Esses cara é tudo maluco, irmão Não é nada, não Tem nada de facção aqui, não Esses bando safado Tem nada de facção, não Sai fora, maluco Sai fora Não, sou Brasil, irmão Brasil, sai fora Sai fora Não, aqui é Brasil Brasil, sai fora Aqui é Brasil, irmão Aqui é Brasil, irmão Sai fora, irmão Aqui é Brasil É, mata Puta Puta Cara, é foda, hein Que isso, irmão Os caras Batman É, rapaziada Esse daqui foi um dia De treta Na cidade De torcida Que roleplay Torcida Foi um dia de treta Só pra vocês verem Qual que é o tangente morto Aqui, rapaz O tangente morto Aqui, aqui é a treta Eu tô pegando Amanhã da cidade ainda Eu vou descer Pra apaurar todo mundo Aqui ainda, fechou? Sem camisa Sem camisa Sem camisa Vai passando Passaporte desses caras Que tá deitado aí Pra mim Cê é louco, hein, mano Cabuloso aqui, hein E aí, rapaziada Eu vou parar por aqui Ei, Vitor Fechou? Vai lá pro canto lá, mano Pra ficar um vídeo muito grande Se deixa o like Se inscreve no canal Compartilha pra aquele amigo Se eu curto Se assistiu o vídeo Se ele tá roleplay Igual de futebol, hein Compartilha aí É nóis Tudo junto Valeu Falou Se inscreve no canal Se inscreve no canal